Olhamos agora para novas imagens, para lhe mostrarmos como decorreu este trágico acidente que marca então esta noite de sequinta para sexta-feira. É possível neste momento ver novas imagens que dão conta do choque da carrinha que levava 13 portugueses, apenas um sobrevivente, o contor de 19 anos, que colidou frente então a um pesado nesta estrada em França, em Allié. São novas imagens a dar conta justamente do momento do embate, como sabemos então estavam ainda a 1700 km de Portugal, os portugueses saíram de Romona, Suíça, tinham uma longa viagem pela frente, morreram pouco mais de 300 km depois do início desta trágica viagem.